Ai ai ai, vamos embora então, 4x1, Cloud9 contra esse carro. Pois é, 4x1, a equipe da Cloud9 tentou agora acertar um tiro na passagem, a gente sabe que sobrou ali uma W, deram pro verdadeiro, deram pro Fallen, e o Fallen costuma puxar essa W aí em alguns rounds e levar 4 jogadores, né, e depois só falar pros amigos, ó, finaliza aí. Vamos esperar essa movimentação dele. É importante que ele consiga abrir o caminho pra equipe desse carro, o Pionist tente fazer isso, né, e fique próximo do seu companheiro pra trocar uma com ele, caso seja necessário. Na equipe do C9 vai acelerar pelo fundo, e o Fê tá ali sozinho no Bonsatis, tentando malotar. Pois é, de repente Fallen aparece ali naquela varanda, consegue levar pelo menos 2 jogadores, vamos ver o que afronta o Fê, ele já pega o primeiro, na verdade Fallen, chama atenção Fallen, pode aí o Fê agora fazer aquelas jogadas e tirar o fôlego, com muita smoke pra passagem, os jogadores americanos abusam dessa smoke pra passar, o Fê vai pra cima dele! É, a C4 tá plantada, no entanto, ele consegue pegar agora uma arma, o Stewie vai ali trocando tiro, o Taco já é o primeiro jogador a cair, o Noffin aparece na rampa, ele vai tentar atropelar no meio da smoke, vai partir agora, os jogadores brasileiros não tem LD Fuse, e agora o Sky Donald consegue levar o Fênix, o Fallen leva nas costas, o Stewie, o problema é o tempo, brincou ali com o boneco, o Noffin conseguiu eliminar o Coldzera, sobrou no Salfar, encontra dois jogadores, acho que é mais negócio, guarda essa W, no bolso, põe no bolso ali o Sky Donald, ele vai agora na nenhuma pra tentar acertar aqueles tiros mentirosos que só ainda acontecem! E aí, meu Deus do céu, faz chover! Roy, a unha vai dar tempo! Que round do Fallen! Eu falei, vida, eu falei! Jake, partiu pra cima, né, Goal? Se falou exatamente, não desistiu, partiu e sem defuse kit, olha lá o Fallen, cara, vai pescando, utilizando a única WP que eles tinham, a única arma pra levar quatro jogadores. E aí, como um absolutely executado estratégia de Salfar, não saber o que o Código vai andar ali, mas o Teaser já estávamos lá, o o Arsenal vai ter feito, o time de Kill estávamos lá, o Fallen a volta, esse KILL vai ter, agora vai ser guardado, agora vai chegar e o Fallen, vai ficar capitalizing lá. Como disse, você ganha os golfe desse momento, por que você não ganhou o Warp, mas ainda o Fallen estivou a 1-1 aqui, será que é um 3 em 1 situation, After such a glorious play there All he does is win, win, win No matter what, Henry Is that what you're telling me? No, don't Start singing We spoke about this before the cast You're right, okay Songs aside 10 seconds of fun He's going to have a wide open sight here He could plant towards bank He could plant towards bank And make this really interesting, you know 5 seconds, he knows it He's going to get that bomb down Right in the nick of time And Navi are going to be sitting there Quite literally on the opposite side of the map And he is just waving a flag Saying, come and get me 17 points of health in a dream This would be the ace clutch from Fallen I'm believing You're a bit of a believer Would you suggest that you Don't want to stop believing? Why don't you cast a round? Okay, tags up One, he's going to get I'm starting to believe as well, Henry Because he's got to take a flame Oh, Fallen Stop blowing my mind This is going to be absolute madness A round that we will forget Because there goes Zeus Saving the day for Navi But could you stop? He's actually got away with it Zeus is out of the round No way Oh my god Fallen has done this I thought Zeus had time But no Luminosity I told you You've just got to believe sometimes, Alex 17 HP 3 on 1 Looked like he was just going to be going for the bomb But somehow Two of the sickest shots we've ever seen That was unbelievable How did that just happen? Inside of it Linear position Tried to elevate himself And catch them off And I think Ali may just go for the stick on this Fallen's going to try and walk back in As they both get close enough Rain Considering up or has Ali go Look low Hits the defuser Fallen gets hit That is incredible That might be the game in itself An absolutely brilliant play from Fallen As he nails both shots It's on to Nico He's heard Phelps drop back down But he's got to try and bait out the time And Phelps won't allow Nico to work with much He's down to 10 And he goes to the off for desperation But Phelps has had enough And SK win it That's all Fallen That is incredible That he goes beyond the threat And takes the defuser Fallen To make a miracle occur And he may be able to get the bomb planted Not too bad All things considered Oh he lands a fast shot onto JW as well That opens up the chance now It's still fleeting It's still just a glimmer of hope A light at the end of the tunnel He's playing this one very passive Waiting Gambling That both players come from the same side And he is correcting that assumption He's going to get a second Surely not Fallen Oh my god What a play Out of nothing He picks up a 1v3 And even the Swedish crowd Can get excited about that As you know They're a supporter fanatic But when you watch something like that You got to respect the man What a clutch from this guy You can never ask for better Than this of your opera Just back up against the wall Doesn't really know if he's getting a rat from Every eco round No matter how little invested Seemingly a 3 on 2 A 5 on 2 Right Every single time Still winnable Fallen needs the ace clutch He's got 2 Oh, come on Fallen Yeah, the blood's flowing now Fallen, another Oh, he gets it The ace for Fallen And my goodness MIBR They almost throw it away But not with Fallen in the server Talking of throwing away though I mean, yeah, gaming Come on Like that was crazy They just run at him one by one Jumping into the site Knives out Matazana Se meteu embaixo Do fogão E vazou MIBR 10 Fúria 14 É o Fallen X4 Round duro Round duro Que isso, Fallen? Meu Deus Olha isso É impossível É impossível Verdadeiro Não brinca comigo Que você vai fazer isso É impossível É impossível Que você vai fazer isso Mas fica muito cego Bang perfeita do Zory E agora depende De passar pela varanda Ele não consegue Chegar ao bomb site Fallenzão leva o só Mas fica um 2x4 agora O C4 tá lá O C4 tá no bomb Vem o Kayne Pra colocar ela no chão Aí na direção da varanda E agora o Fallenzão Vai ter que se responsabilizar Por essa O Kayne tenta subir na caixa Pra fazer um ângulo Surpreendente Mas o Zory hoje Tá muito quente Fallen Vai achar essa eliminação Leva também o Zory Ele pode trocar sua WP Ele vai deixando uma HE aqui na parte de baixo O clique não acontece Fallen, Fallen Ele leva mais um jogador impressionante O clique agora Vem Vem com tudo O Ruri O Ruri não O Zory O Zory O Zory Meu Deus do céu O verdadeiro Nuclute É dele Esse Clutch Fallen É um deus É muito bom É o rei da treia É o rei da Dust É o rei Guizão Os últimos 6 que estamos falando aqui Fallen vai pegar outra Mas Tudo em tudo Eles tiveram 5 de essas rounds Com 4 jogadores que survive E 1 de essas rounds Com todo mundo que survive Então, vamos ver se como eles vão Quero throw resources At Fallen Eles podem chase Eles têm a bank Para fazer isso Fallen Seguro O Zory Esse realmente não é hurting Vp Por qualquer modo Se eles ripam Esse AWP Out of Fallen Eles vão continuar Bodeis Ative Fallen É Just Absolutely Racking Come on Give it to him He has survived Fallen Will Bring the AWP Into the next He refuses To surrender His arms Go down Quietly It's not about Breaking the bank It's about Keeping That Web